Por que que mesmo usando Tadalafila todos os dias, você não consegue se curar de vez do seu problema de disfunção erétil? Olá gente, sou o Dr. Lucas Felipe Gomes, urologista, e nesse vídeo a gente vai falar para vocês sobre por que mesmo que você utiliza Tadalafila todos os dias, não é possível você se curar de maneira definitiva do teu problema de disfunção erétil. E se está assistindo o nosso vídeo, não deixe de inscrever no nosso canal Toque de Urologista e de ativar as notificações para cada vez que a gente publicar um vídeo novo, você recebê-las imediatamente. A gente sabe que o problema da disfunção erétil é uma ocorrência extremamente comum, principalmente numa faixa etária mais velha da população masculina, principalmente acima dos 60 anos de idade. E também nós sabemos que a Tadalafila é um dos tratamentos, hoje em dia, mais utilizados para esse fim. E ela realmente funciona extremamente bem para tratar esse problema de disfunção erétil. O que a gente tem que saber, pessoal, é que a Tadalafila, ela, se você não promover as mudanças necessárias, ela não vai conseguir resolver o teu problema de disfunção erétil. Ela até vai melhorar a qualidade da tua ereção, por algum tempo que você utilizar ela. Entretanto, o uso continuado, mesmo que seja todos os dias, não é a garantia que você vai ficar curado ou que você vai resolver esse problema depois de ter utilizado esse medicamento por algum tempo. Por que eu comento isso daí, pessoal? Porque a Tadalafila, ela, vamos dizer assim, que é um facilitador. O que significa ser um facilitador? Ela nada mais é do que um vasodilatador, que ela dilata mais os vasos do interior do pênis, que faz com que o pênis fique rígido, numa estrutura chamada de corpo cavernoso. E ela facilita esse processo de enchimento do pênis com sangue, facilitando esse processo da ereção. Ela aumenta a disponibilidade do óxido nítrico, que é o elemento que dilata os capilares que estão dentro do nosso pênis, fazendo com que chegue mais sangue nesse órgão e você melhore a qualidade das ereções. Mas o problema da disfunção erétil, ele é muito mais sério, ele é muito mais complicado do que isso. O problema da disfunção erétil, ele começa quando você apresenta essa dificuldade de fazer essa dilatação dos vasos sanguíneos ou por algum problema de entupimento dos vasos do teu corpo, fica difícil de chegar sangue no interior do teu pênis. Seja porque você tem o colesterol alto, seja porque você é diabético, seja porque você está muito acima do peso, seja porque você não pratica atividades físicas, o fato é que qualquer coisa que dificulte essa produção de óxido nítrico ou entupa as veias que levam sangue para o teu pênis, vão dificultar esse processo de enchimento desse órgão e tua ereção vai ficar muito mais difícil numa situação assim. E a tadalafila, ela funciona como um elemento que tenta diminuir essa dificuldade, facilitando essa dilatação, promovendo com que o sangue flua mais facilmente para o interior do pênis. Agora pessoal, se você continuar com esses mesmos hábitos de vida, se você não cuidar da tua saúde e se você dia após dia continuar piorando da tua saúde, ou seja, você não controlar direito o teu diabetes, você continuar com o colesterol alto, você não praticar atividades físicas, você ficar acima do peso, vai chegar um ponto que a tadalafila, ela não vai ter mais o efeito, porque a tua saúde se deteriorou tanto, ela piorou tanto nesse período, que as condições que você tem que pioram a tua função erétil, elas acabaram por fazer com que esse medicamento, depois de um certo ponto, não funcionasse mais. Por isso que eu digo sempre, pessoal, a tadalafila, ela não faz com que você se cure do seu problema de disfunção erétil, ela simplesmente facilita a ereção e você consegue sim bons resultados, mas você precisa antes de mais nada mudar o teu estilo de vida, começar a fazer atividade física, largar do cigarro, comer melhores alimentos, perder peso, entre outras coisas. Porque se a tua saúde for piorando dia após dia, vai chegar um ponto que esse remédio não vai funcionar mais. Por isso que eu afirmo, a tadalafila, ela não cura o teu problema de disfunção erétil, ela facilita que você tenha boas ereções em homens que eventualmente já tenham esses problemas. Mas a única forma verdadeira e a única forma de você interromper esse processo, ou fazer com que o teu corpo encontre uma nova rota para fazer com que aqueles vasos entupidos, o pênis consiga fazer com que por outros meios o sangue flua para o interior do pênis, é através da mudança do estilo de vida, que envolve basicamente a atividade física, perda de peso e você ter bons hábitos de vida. Fora isso, pessoal, a tadalafila, ela é simplesmente uma coisa a mais que vai te ajudar nesse processo, mas se você não modificar o que está de errado na tua vida, vai chegar um ponto que ela não vai funcionar mais e ela não vai curar mais do teu problema de disfunção erétil, mesmo que você tome esse medicamento todos os dias. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.